Olá, eu sou a Lu e hoje temos o quarto vídeo da Semana Natalina 2019. Preparei uma toalha de rosto com coisinhas de Natal. Aqui nós temos o risco para uma toalha de rosto e você pode colocar também em uma toalhinha de lavabo. E se for na de banho, você pode repetir o outro risco espelhado. Nós vamos começar aqui pela chama e eu vou usar amarelo ouro e vermelho vivo. Eu vou preencher com amarelo ouro, já vou preenchendo as duas. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho vivo, bem pouquinho. Vou colocar aqui embaixo e vou dar uma puxada assim para cima. Uma puxada e vou finalizar essa chama com o branco aqui bem em cima, puxando um pouquinho para baixo. Puxada, não misture, puxe. Isso precisa secar para a gente poder fazer aqui a luz que fica em volta. Por isso a gente começou por ali. A vela, estou usando o pincel número 2, porque esse aqui é bem pequenininho. A vela nós vamos começar com o amarelo canário aqui, desse lado. Vou colocar aqui também nesse escorrido aqui, porque o escorrido sempre tem que ser da cor da vela. E já vou colocar aqui desse lado também, que eu já vou fazendo as duas. Essa é a nossa luz. Olha, coloquei até mais ou menos a metade, tá? E daí fui limpando o pincel para frente. Porque na outra metade eu vou colocar o caramelo. E venho limpando o meu pincel para cima do amarelo. A parte de baixo aqui já vou deixar um pouquinho mais escura. Aqui a gente tem a gota. Então, atrás da gota, aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho escurinho. Faço a mesma coisa do lado de cá. Não vou preencher a gota de caramelo. Pincelzinho sujo, eu vou passar um pouquinho do amarelo ali. Ó, ficou meio caramelo, meio amarelo. Escureceu um pouquinho amarelo, não tem problema. Venho limpando o meu pincel. Aqui atrás dessa gota faço também um pouquinho de sombra. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Aqui em cima do amarelo. Umas pinceladinhas. Eu não estou misturando muito, tá? Aqui, aqui e aqui. Ó, é uma... Um pouquinho de luz, ó. Umas pinceladas. A gota eu vou colocar um pouquinho do branco. Desse lado, onde ela está encostada. Aqui também. E aqui também. O branco não deve cobrir totalmente a cor. Pronto. Feito isso, nós vamos para as folhinhas. Eu vou fazer uma folha para vocês verem. Uma folha bem simples. Verde musgo. Coloco aqui. No centro, no risco. Uma pincelada gorda. Puxo para lá. Olha, estou deixando uns espaços. Aqui ela vai subir por cima da vela um pouquinho. Aí eu coloco o verde musgo do lado de cá. E puxo para dentro também, deixando espaços. Nesse espaço, eu vou colocar o amarelo canário. Coloco na borda e dou uma puxada para dentro. Olha como vai ficando. Bem arranhado e bem colorido. Você viu que eu coloquei esse traço no meio e dois tracinhos para o lado onde você vai puxar o verde musgo. Olha, traço do meio, os tracinhos para cima, então você vai puxar o verde musgo para aquele lado. E depois para o lado de cá, aí você puxa alguns para dentro. Mas sempre comece por esses daqui, que daí você não vai se perder. Lava o pincel, porque o espaço é pequeno. Se você não lavar, vai sujar, vai ficar... O amarelo não vai ficar tão amarelinho. Olha, amarelo no espaço que sobrou. Toda a borda, na verdade, né, desse lado. Aí depois você dá pinceladas assim para dentro. Procura não acertar o buraquinho ali onde tem o verde musgo. Procura colocar o amarelo onde tem o branco. Para concluir a folha, com o verde musgo, a folha do Natal, ela tem espinho. Então, a gente faz esse espinho com o pincel zero. Pode acentuar aqui o risco do meio, pode puxar alguns assim, pode deixar espinhos para o lado de lá. Olha, aqui a gente já tem um acabamento. Essa daqui é a mesma coisa. Acentuo o risco do meio, vou fazer espinhos, bato. Não precisa contornar inteiro. Você pode bater ali, ó, para fora, para ficar aquela ponta e depois só puxa. Acabou a tinta, não tem problema, não precisa pegar mais. Alguma coisa que ficou assim, ó, meio tortinha, que nem aqui ficou meio esfumaçado, eu vou arrumar com o pincel zero. E puxo alguns risquinhos. E assim eu tenho a folha. Agora, eu vou concluir essas folhas, porque elas estão por trás das bolinhas vermelhas. Enquanto seca essa parte, eu vou trabalhar com o pincel zero, fazendo aqui a escrita, Feliz Natal. Trabalho com o pincel, com a tinta só na pontinha. Devagarinho, a gente vai passando uma vez, duas vezes, três vezes, até preencher direitinho. Não adianta pegar muita tinta, carregar muito o pincel. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai borrar ali, não vai conseguir controlar. Se a sua tinta estiver um pouquinho dura, então você pode colocar no pratinho, pôr um pouquinho de água ou um pouquinho de diluente, deixar ela mais molinha, que fica mais fácil de trabalhar. Você viu quantas vezes eu carrego o pincel? Toda hora, eu pego um pouquinho. E a gente vai passando até que fique perfeita a letra. Olha, o F tá pronto. Olha, eu terminei de pintar aqui o Feliz Natal. Agora, nós vamos fazer esses ramos de pinheiro. Então, nós vamos fazer com o verde pinheiro. Tô com aquele pincel gasto, bem durinho, mas ele tá uma maravilha. Esses galinhos aqui, a gente faz assim, ó. Você põe uma linha no meio, depois você vem puxando pro lado. Ó, você faz pros dois lados. E aqui no meio vai ficar assim, bem fechadinho. Eu tenho aqui um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou pegar uma pinceladinha de azul caribe. E já vou fazer aqui um fundo. Vou dar uma pincelada. Ó, com azul caribe, mas o meu pincel tá sujo de tinta verde. Isso aqui já vai fazer parte do acabamento. Por um pouquinho aqui. Não pode subir, porque aqui a gente tem o amarelo. Já vou fazer aqui também, nesse ladinho. Essa pincelada de azul caribe. Faz de fora pra dentro, tá? Que daí fica mais fácil. Eu tinha uma gotinha de água aqui, pegou muito. Então, eu vou pôr mais. Ó, pega tinta, põe a linha do meio. E vem puxando galinhos pro lado. Pros dois lados. Que não pode ficar muito comprido, porque a toalha acabou aqui. Então, vai ser assim. Vou chegar com um pouquinho desse azul com o verde, só pra completar a área ali. Porque aqui no fundinho não pode ficar aparecendo esses espaços claros. Porque aqui tem vários elementos. Então, isso fecha o espaço e fica tudo sombreado. Aqui, a ponta desse. Aqui já vou fazer também um pouquinho azul com o verde. Mais azul do que verde. Pouquinho, pouquinho. Pode ficar manchadinho, tá? Não tem problema, não. Em cima desse pinheiro, você pode pôr assim, ó. Pontinhos. Um batidinho. De branco. Que vai parecer neve. Em cima dessa linha de azul, você pode pôr assim. Uma de branco. Uma linha de branco só de um lado. Vai dar uma suavizada. Aqui, eu posso pôr, ó. A batidinha de branco. Pra parecer neve. Aqui. Aqui, a pincelada de branco. Aqui, a mesma coisa. Neve. Não precisa encher inteiro, tá? Você coloca assim, uma moitinha. Depois, mais uma moitinha. Mais um pouquinho. Pincelada de branco. Pincelada de branco. Pincelada de branco. Agora, eu vou fazer as bolinhas vermelhas. Primeiro, o vermelho vivo. Começo por essa daqui. Não. Eu vou encher todas elas. O risco vai aparecer. Olha ali. Preenchido. Vou usar aqui um pouquinho de verde pinheiro. Que tava aqui ainda. Vou começar por essa aqui de trás. Eu vou fazer a sombra das outras que incide sobre ela. Depois, esta, vem uma sombra aqui, ó. Desse lado. Posso até crescer um pouquinho pra cá. Esta, vem a sombra desse lado. Que eu também posso crescer um pouquinho aqui nesse triângulo aqui de baixo. Nesta, eu vou colocar não na borda. Um pouquinho pra dentro. Fazendo um movimento assim, ó. De meia lua. Elas precisam ficar redondas. Então, agora, eu volto com o vermelho vivo. Fazendo como se fosse uma luz. Aqui, ó. Ela tá por cima daquela, mas por baixo desta. Então, aqui tem que ficar a linha vermelhinha. Esta aqui, ela tá por cima daquela também. E por baixo desta. E esta tá por cima de tudo. Então, ela tem que ficar com o vermelho aqui bem redondinho. Eu vou usar esse pincel mesmo. Só de cantinho. E vou colocar um ponto de luz. Não no meio. Nem na bordinha. Um pouquinho aqui, ó. Dentro da área de luz. Nesta aqui, eu vou colocar aqui. Porque a sombra ficou aqui. Eu ponho a luz ali. Pronto. Agora, eu vou terminar esse daqui. E o lado direito também. Aqui, eu vou fazer com o pincel zero. Uns pontinhos, assim, ó. De três. Pontinhos vermelhos. Em cima dos galhinhos de pinheiro. Pronto. Agora, nós vamos fazer esta luz. Com o amarelo canário. No pratinho. Com o pincel número seis. A chama está bem seca. Vou colocar o amarelo canário aqui. E eu vou começar a fazer uma sombra em volta. Aqui vai ficar bem preenchido. A medida que vai saindo para fora. Vai limpando o pincel. E não precisa chegar nos pontinhos. Aqui embaixo, eu vou deixar, assim, bem preenchidinho. Deste lado, eu vou... Aqui fica bem forte. E aqui, ó. Eu vou preservar a linha daquele ali. Então, eu vou ficar com o amarelinho aqui, só. Mas pra cá, eu vou deixar esfumaçado. Vou usar o sépia pra fazer o pavio. Aqui, ó. Saio dali de dentro e venho até aqui. Eu não posso entrar. Porque o pavio tá dentro da vela. Saio dali e venho até aqui. Eu vou aproveitar o sépia. O zero. E eu vou fazer um contorno aqui, ó. Nessa vela. Até no pingo. Um contorno bem fininho. E com um pincelzinho bem fininho, eu vou realçar um pouquinho a sombra aqui. Em cima do caramelo. Desse lado também. Como eu comecei a pintar aqui direto, eu não fiz o projeto antes. Então, comecei a pintar e percebi que precisava escurecer um pouquinho aqui. Acho que fica melhor. Nesse ponto, a gente espera secar totalmente pra colocar o glitter que vai ser o acabamento final. Agora, o trabalho está totalmente seco. E eu vou usar esse glitter aqui, porque o meu da pisnaguinha acabou. Esse glitter aqui é glitter ouro. E é a mesma coisa. Só que esse a gente coloca assim, ó. Com o pincel. Tô usando um pincel pequeno. Pode ser qualquer pincel que você tenha. Você viu os pontinhos aqui, ó. De lápis. Eu tô colocando um pouquinho em cada pontinho. Vou colocar aqui na chama. Aí você espalha. Vou colocar aqui um pouquinho em cima desse escuro. Da sombra. Vou colocar um pouquinho em cima do verde escuro da folha. Sempre coloque o glitter sobre a parte escura. Porque ele vai aparecer muito mais. Ele vai brilhar. Ele vai... A sombra vai realçar o brilho. Se você tem a pisnaguinha, você pode passar com ela, tá? Não tem problema. Você pode passar nos contornos. Você pode até colocar e espalhar, como eu tô fazendo. Eu gosto bastante do glitter em pinturas natalinas. Aqui, ó. Na bolinha, eu vou colocar só uma pinceladinha em cima da área escura. Em cima da sombra. Vou colocar do lado de cá a mesma coisa. E vou passar também em cima da letra. Aqui, eu vou passar assim com um pouquinho de cuidado. Porque eu quero que fique bem em cima da letra. Bom, eu vou terminar aqui. E depois eu vou mostrar pra você o todo. Trabalho concluído. Olha que gracinha que ficou essa toalha. Eu gostei. E você? E esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.solalupinturas.com.br E até amanhã! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti